A cerimônia de abertura da 48ª Expo Humoarama, 21ª Internacional, foi realizada no recinto de leilões. Autoridades municipais, regionais e estaduais participaram do evento. Logo na entrada, os participantes foram recepcionados pela boa música instrumental da banda municipal de Humoarama. Em seguida, ocuparam o palco os representantes das forças de segurança, políticos, os anfitriões da festa e as jovens escolhidas para representarem a beleza humoaramense. Todos entoaram o hino nacional e em suas falas ao público, salientaram a representatividade desta feira agropecuária para o setor do agronegócio, não só regional, mas de todo o sul do Brasil. Um momento muito desesperado, com certeza o Humoarama hoje está em festa, será vitrine até o dia 19 de março, com certeza. É um trabalho feito, conjunto, né, de Estrada Jornal de Humoarama, junto com a Prefeitura Municipal, um trabalho que com certeza vai trazer bons frutos, são 10 dias de festa, expõe os melhores produtos que o Humoarama tem, tanto do agro como do comércio, da indústria, isso para nós é uma satisfação muito grande. A expõe o Humoarama aberta, né, a expectativa, a gente vê pelo movimento aqui, excelente, com certeza vai ser uma grande expõe o Humoarama, nós, depois de oito meses de trabalho, compensou o nosso trabalho para nós mostrar para a população essa grande expõe o Humoarama, essa expectativa que é ótima, em todos os setores, muito organizado para a população vir nos visitar esses 10 dias. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, representando o Governo do Estado, o Governador Ratio Júnior e o Governador em Exercício da Arcipiana, numa das maiores feiras do Brasil. A representatividade aqui é muito forte, tem o Humoarama, a cidade polo da região noroeste e é por isso que nós temos questão de vir para dar força a essa ação importante do agronegócio, com a pecuária, com a maquinária, com o gado exposto aqui e que aconteçam aqui muitos negócios, muito entretenimento, muito lazer das famílias e o Governo do Estado dará todo o apoio necessário para que seja uma boa feira, para que ela possa ocorrer todos os anos. Mais uma vez, é sucesso a expor o Humoarama, hoje com grandes programações artísticas, com grandes leilões de animais, fazendo com que o comércio, a indústria do Humoarama apareça nessa exposição e vai passar milhares de pessoas e terão oportunidade de ver o que o Humoarama produz, o que o Humoarama faz. Uma das principais expectativas da feira gira em torno dos bons negócios, que são oportunizados também pelos leilões. O Humoarama é uma referência na pecuária do Paraná. Nós temos a feira, ela é bem diversificada, ela tem a grade de show muito boa, mas nós também temos leilões. Nós temos cinco leilões na expor o Humoarama e nós, independente disso, é a única praça do Paraná que tem leilão semanal também, todas as segunda-feiras. Então, hoje, o cenário da pecuária, ele mudou totalmente de uma semana para cá, melhorando bastante aquelas dúvidas que estavam lá da Nata Louca. Então, a expectativa também, essa semana já teve leilão, já foi excelente. Então, é outro setor que é bem organizado e vai ser um grande sucesso. E mais do que uma festa, a Expo Humoarama é uma vitrine do agronegócio. Opinião de quem acreditou na feira. Para nós é uma noite importantíssima essa, esse momento importante dessa abertura da Expo Humoarama, um movimento fantástico para toda a região, um momento de fortalecimento do agronegócio, que é o que faz a diferença no Brasil. O Brasil tem um potencial enorme e nós precisamos, cada vez, divulgar mais isso. E essas feiras são fundamentais para que isso aconteça. Para os visitantes, um celeiro da alegria. Maravilhoso, né? Começando a Expo Humoarama. E eu acredito que será dez dias de muitas novidades, né? A feira está bonita, então vale a pena vir conhecer. É um ambiente para a família. Foi na roda gigante ruim. Eu também brinquei lá naquela minhoca, sabe? Naquela minhoca. E você gostou da Expo Humoarama? Aham. Bastante ou pouco? Bastante. Expo Humoarama. Expo Humoarama. Expo Humoarama. Expo Humoarama. Expo Humoarama. Expo Humoarama. Obrigado.